Gente, eu esqueci de falar pra vocês que, olha só, aqui eu comecei a fazer reto, né? Desta carreira em diante. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove carreiras, tá? Nove carreiras, ok? E essas duas aqui é onde nós fizemos as diminuições. Bom, então agora eu vou fazer aqui o acabamento da manga, tá? Então, aqui na parte da frente vai ficar com seis leques e a parte das costas vai ficar com sete leques. Então, aqui eu coloquei os marcadores onde eu irei fazer os leques, tá? Bom, aqui na parte de baixo, ok? Eu vou começar aqui, ó. Eu vou tirar aqui o alfinete, olha só. Aqui é onde tem a costura, tá? Aqui tem um ponto alto e bem aqui na junção dele, no nozinho, é onde eu vou amarrar o meu fio. Aqui é a parte das costas, ok? Então, aqui eu vou tirar o primeiro e aqui eu amarro o meu fio. Aqui eu vou subir mais duas correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Contando com as três correntinhas, eu fico aqui com sete pontos altos, tá? Então, aqui, olha só. Tem esse espaço. Vou fazer um ponto baixo nesse espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer outro leque. Eu vou tirar aqui meu marcador, tá? Então, aqui, onde tem as correntinhas, eu vou contar um, dois, aqui no terceiro. Eu faço novamente meu leque. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Todos os leques serão de sete pontos altos. Então, aqui, ó, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó, tá? Aqui, você olhando dessa forma, tem um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu vou pegar bem aqui, ó, nesse espaço, faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, na junção, onde tem o marcador, é onde eu vou fazer o meu leque, tá? Bem aqui, ó, na junção. Então, aqui, ó, no próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Bom, aqui, ó, eu vou fazer um leque, mas primeiro, nesse espaço, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou tirar aqui, meu marcador, tá? E vou aqui na correntinha, ó, na última correntinha. Então, é aqui que eu vou fazer o meu leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Então, aqui, nesse espaço, eu faço um ponto baixo, ok? Vou fazer as cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, nesse espacinho, um ponto baixo, tá? Então, aqui, eu vou tirar meu marcador. E bem aqui, ó, tá? E aí, ó, eu faço o meu leque. Nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, eu vou pular esse leque, vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Então, aqui, tem o próximo marcador. Então, aqui, eu tiro. Tá? E aqui, na correntinha, eu faço meu leque. Tá? Ok? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, bem no leque, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, ok? Então, aqui nesse leque, eu faço novamente um leque. E olha só, aqui fica a costura, tá? Então, essa parte aqui, é a parte da frente. Olha só, tá? A parte da frente. Então, contando aqui, a parte da frente, um, dois, três, quatro, cinco, e aqui, seis leques. Então, aqui, nesse espaço, eu faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, no próximo espaço, um ponto baixo, tá? Então, agora, eu vou começar a fazer a parte das costas. Então, onde tem o marcador, eu tiro aqui, tá? E vou pegar bem na correntinha. Então, aqui, eu fiz o leque, vou vir aqui nesse espaço, tá? E agora, eu vou começar fazendo a parte das costas, ok? Então, aqui, é só repetir, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, nesse próximo espaço, tá? Então, aqui, eu tiro o marcador. Ok? Então, aqui nesse espaço, eu vou fazer bem na correntinha, tá? Então, aqui, eu vou fazer bem na correntinha. Então, aqui, eu vou fazer o meu leque. Ok? Feito o leque, vou pular esse espaço, vou vir aqui no espaço seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nesse próximo espaço, um ponto baixo, tá? Então, aqui nesse próximo espaço, onde tem o marcador, vou pegar aqui na correntinha. E faço novamente o meu leque. Então, sempre vou repetir a mesma coisa. Então, aqui, eu vou fazer duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na junção, um ponto baixo. Aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E mais uma de espaço. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. No ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E eu vou repetir assim, até terminar aqui, os pontos do leque, tá? Sempre fazendo um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto, um ponto seguinte. Ok? Agora, eu faço uma correntinha. Então, aqui na argolinha, um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui no primeiro ponto alto do leque, eu vou repetir novamente. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Assim, até terminar aqui o leque, tá? Muito, muito fácil. Essa é a última carreira, tá bom? É apenas duas carreiras que eu vou fazer aqui, tá? Então, aqui o último ponto. Agora, eu faço uma correntinha. Pulo um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo. Uma correntinha. Pego aqui no leque novamente. E vou repetir. Ok? Então, é assim que eu vou dar a volta. E aqui, eu faço novamente a mesma coisa. Uma correntinha. Prendo aqui na terceira correntinha com um ponto baixo. Uma correntinha. Pego aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E corto meu fio. Bom, eu coloquei aqui uns marcadores, tá? Que primeiramente eu vou fazer uma carreirinha simples, tá? De ponto baixo e correntinhas. E aqui no marcador, vai indicar que eu preciso fazer uma argolinha entre elas, tá? Então, por exemplo, começa o ponto baixo aqui. A correntinha e aqui o ponto baixo do outro lado, ok? Porque aqui é onde eu vou fazer os leques na segunda carreira, tá? Então, pra mim ter uma base. Então, aqui eu pulei um, dois, três, quatro. E coloquei um marcador aqui na junção do quarto leque, tá? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. Coloquei na junção aqui do sexto leque, tá? Então, essa parte aqui é da frente. Do outro lado, eu vou colocar um marcador no mesmo ponto, ok? Aqui na parte das costas, vai ficar com quatro, cinco leques, ok? Então, cinco marcadores. Então, olha só. Aqui é a costura. Eu pulei um leque. No seguinte, eu coloquei um marcador, tá? Aí, eu pulei um, dois, leques. Aqui no ponto baixo, um marcador. Pulo um, dois, aqui no terceiro leque, um marcador. Então, é intercalado, tá? Um, dois, aqui no ponto baixo, um marcador. Um, dois, e aqui no terceiro leque, um marcador, ok? E aqui, a parte da frente. Então, eu coloquei a peça do lado direito, tá? Ó, aqui é a costura do lado avesso. Aqui é o direito. Então, amarrei meu fio aqui, ok? Então, aqui onde eu amarrei o fio, olha só. Eu pulei aqui uma correntinha. E aqui no seguinte, eu fiz o meu nó, ok? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Então, olha só. Esse espaço aqui, até aqui no marcador, eu preciso ter dois espaços, né? Aqui é o espaço pequeno. Então, eu tenho que fazer dois espaços. O espaço como? Eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó, nesse espaço. Tá? Vou pegar aqui na correntinha, tá? E fazer assim, ó. Um ponto baixo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó. Nessa junção, eu faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, dois espaços, ok? Então, aqui, no seguinte, eu vou fazer um espaço maior. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha só, ele tá aqui no meu nozinho. Então, eu vou vir aqui no próximo nozinho e faço aqui o ponto baixo, tá? Vou fazer assim, ó. Tá bom? Então, como o espaço é maior, tá? Por isso mesmo que eu tô colocando cinco correntinhas, tá bom? E aqui, apenas três. Que o espaço é menor. Aqui, eu tiro o meu marcador, ok? Agora, aqui é onde vai ficar o leque, né? Então, aqui, ó, nesse espaço vai ficar o leque. Eu vou colocar aqui na correntinha, que eu acabei de fazer, tá? Então, aqui é onde vai ficar o leque. Então, aqui, esse espaço é maior. Então, aqui eu vou fazer três espaços, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou pegar nesse primeiro espaço. Eu pulo um espaço e um próximo. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vou pegar aqui no próximo espaço, tá? Uma, duas, três correntinhas. E vou pegar aqui no nozinho. Então, olha só. Daqui até aqui, vou fazer cinco correntinhas, tá? Então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui nesse próximo nozinho e faço um ponto baixo, ok? Então, aqui eu tiro o meu marcador. Coloca aqui nesse espaço aqui, que eu acabei de fazer. Pra lembrar que eu tenho que fazer os leques aqui. Apenas isso, tá? Mas, se vocês não quiserem colocar o marcador, não precisa. Tá bom? Então, olha só. Esse espaço aqui é maior ainda, tá? Então, aqui eu vou fazer dois espaços até aqui, onde tem a costura. E vou fazer dois espaços até aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aí, eu... Mais ou menos, eu olho como fazer, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Pulando um espaço, vem aqui no seguinte. Aqui não tem aquela contagem de pontos certinho. O que é importante são a quantidade das argolinhas, ok? Uma, duas, três correntinhas. E vou pegar aqui, ó. Na costura. Bem no meio. E faço um ponto baixo, ok? Agora, eu tenho que fazer mais dois espaços até aqui. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vejo mais ou menos, ok? Onde eu terei que colocar aqui meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vou pegar aqui no nozinho, ok? Assim. Então, aqui eu peguei no nozinho. Aí, eu vejo se dá certo. Se não der certo, eu desmancho aqui, ok? E vou pegar aqui no espaço. Porque eu não posso fazer mais do que isso, tá? Não vai ficar muito estranho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E pego nesse próximo espaço. Então, assim ficou melhor, ó. Tá? Então, deu certinho. Um, dois espaços. Aqui, onde vai ficar meu leque na próxima carreira. Ok? Então, é só fazer assim. Você vai mais ou menos, né? Fazendo. Aqui, por exemplo, tem que ter três argolinhas. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Uma, duas, três correntinhas. E vou ver aqui, mais ou menos, tá? Eu vou pegar aqui, ó. A correntinha, que é mais fácil. Pra ela não ficar saindo do lugar. Então, aqui eu já fiz um espaço. Um, dois, três. E vou pegar aqui, ó. Tá? Ao lado do ponto baixo, tá? Então, aqui eu preciso de mais um espaço. Um, dois, três. E vou fazer aqui, mais ou menos, aqui, ó. Tá? Passando esse e vindo aqui. Mais ou menos. Tá bom? Agora eu preciso de cinco correntinhas. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um pouquinho largo, tá? Pra eu mais ou menos pegar no mesmo ponto. Pra não ficar muito repuxado. Ok? Olha só. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá bom? Exatamente igual. E vou seguir fazendo até o final. Então, aqui são três espaços. Tá? Aqui é três espaços. Aqui é três espaços. E aqui, entre a parte das costas e a frente. São dois espaços aqui. Tá? Até a costura. E aqui, mais dois espaços. Aqui eu faço três espaços. E aqui eu termino com dois espaços. Eu vou fazer uma correntinha. Vou virar. Tá? Então, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Tá? Então, aqui, eu coloquei apenas pra memorizar que aqui eu preciso fazer o leque. Tá? Então, nessa argolinha aqui, eu vou fazer assim, ó. Conto um, dois, aqui no terceiro. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Ok? Então, aqui, ó. No ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui eu fico com três argolinhas. tá então aqui no marcador seguinte é o leque ok 12 aqui no terceiro um ponto alto 2 3 4 5 6 e 7 ok então agora é só repetir no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas no ponto baixo um ponto baixo e assim eu vou tá fazer exatamente igual da mesma forma que eu começo eu termino tá bom então agora eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui ó nessa primeira argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo tá então agora vou trabalhar aqui ó no leque tá então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto uma correntinha de separação no ponto alto seguinte o ponto alto uma correntinha de separação e eu vou fazer assim o leque inteiro tá ok então aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo e agora vou repetir aqui o leque fazendo a mesma coisa tá um ponto alto para cada ponto e separa com uma correntinha então aqui para terminar duas correntes e um ponto alto aqui no ponto baixo baixo ok agora eu faço uma correntinha vou virar meu trabalho tá e vou fazer assim ó eu vou fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto aqui tá então aqui na correntinha um aqui na seguinte um aqui no ponto baixo faço um também eu faço um ponto baixíssimo e aqui no seguinte um ponto baixíssimo ok agora eu vou fazer duas correntinhas tá então aqui ó esse primeiro ponto alto eu vou pular e vou fazer duas correntinhas eu vou vir aqui nesse espaço tá faço um ponto alto e faço um ponto alto e faço um ponto alto e faço um ponto alto duas correntinhas Agora, eu sigo fazendo aqui em cada ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, tá? Então, aqui, ó, no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no espaço, tá? Um ponto alto. eu faço duas correntes então aqui na argolinha vou pular 12 aqui no terceiro um ponto baixíssimo tá agora vou fazer a mesma coisa aí desculpa deixa eu derrubei o negócio então agora vou fazer a mesma coisa tá eu vou caminhar aqui ó na correntinha 1 aqui na correntinha 2 aqui no ponto baixo 3 aqui na primeira correntinha 4 aqui na correntinha seguinte 5 e aqui na correntinha seguinte 6 tá aí eu começo tudo novamente duas correntes tinhas pulo esse ponto alto vem aqui no espaço um ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes ok a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer aqui tá e onde tiver aqui esses espaços vou caminhar com ponto baixíssimo da mesma forma que eu começo eu termino tá com os pontos baixíssimos ok aqui eu fiz uma correntinha e virei o meu trabalho aqui nesse ponto no primeiro ponto eu faço um ponto baixo uma uma duas três correntinhas vou dar duas lançadas então aqui é da correntinha tá aqui eu fiz dois duas correntinhas e aqui no primeiro ponto alto do leque vou fazer aqui um grupinho de três pontos altos duplos aqui no seguinte vou fazer mais um grupinho de três pontos altos duplos aqui no seguinte vou fazer mais um grupinho de três pontos altos duplos ok então aqui eu fiz 123 agora eu vou vir aqui nesse espaço vou fazer aqui um grupinho de três pontos altos duplos ok vem aqui no espaço seguinte vou repetir mais um grupinho de três pontos altos duplos ok vou vir aqui nesse ponto alto e faço meu grupinho de três pontos altos duplos no ponto alto mais um grupinho de três pontos altos duplos e aqui no último mais um grupinho de três pontos altos duplos então olha só eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês vai ficar assim ó com um dois três quatro cinco seis sete e oito ok agora eu vou passar para o próximo leque tá mudar duas lançadas e vou fazer a mesma coisa então olha só tem que tomar cuidado aqui tá então aqui é a argolinha aqui tem duas correntinhas então nesse primeiro ponto alto ok eu faço aqui mais três pontos altos duplos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no leque aqui tá igualzinho ok 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 Obrigado.